Beleza, galera, hoje eu chamei vocês aqui, mano, no bizinho Hurtig, pra participar de um desafio muito, muito louco. A gente instalou um data... Vocês vão ficar de porradaria aí, mano? Mano, ele começou, ele começou, ele começou. Que isso, mano, que isso? Hoje a gente vai jogar Minecraft, a gente vai tentar, né, famoso objetivo, tentar entrar no Nether, mano. Ó, a gente vai tentar entrar no Nether, beleza, esse é o objetivo do vídeo. Só que vai ter algumas coisas acontecendo. A cada um minuto vai acontecer um desastre, um caos, uma coisa ruim, que vai atrapalhar a gente. Então, mano, tá iniciado, velho, vamos começar aqui as coisas, velho. O próximo efeito é em 55 segundos e vamos ver o que vai vir, mano. Quero que você assista aí até o final pra descobrir todos os efeitos ruins que a gente vai ganhar, a gente vai acumulando tudo aí, alguns. E, galera, vocês estão preparados, mano? Não vai ter nada de bom, hein? Não, nada. O nome do vídeo é a cada minuto um desastre acontece. Você acha que vai ter alguma coisa boa, mano? Não tem nada bom aqui, mano. Só o vídeo que é bom, então fica aí. Angelé, pode cair um meteoro? Ah, eu não sei, mano, tem mais de 140 coisas, velho. Eu que vi uma... Nobizinho, não vai ter nada de bom, não, mesmo, hein? É, vamos... Tem mais de 140 coisas ruins que podem acontecer, então, bom, eu acho que dá pra entender o nível do data pack aqui, né, velho? 15 segundos, galera. 15 segundos pra o primeiro desastre acontecer. Nossa, eu achei um deserto aqui, gente. Me segue aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Me dá pra vocês. Tá, meu amigo. Calma aí, Angelé. Eita, mano, calma. Vamos se juntar a tudo. Atrás, 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 atrás. Tô com o rush. Ai, ai, ai. Aqui, acabou. Vai cair alguma coisa. Que que é isso? Ai, meu Deus, que que é isso? O que é isso? Vai cair. Hã? Peraí. O que que aconteceu aqui? É o quê? Não, não é ruim. Não é tudo ruim. Ah, que bom, então. Caraca! Nossa! Será que dá pra ir conseguindo? Tipo assim, você fica sempre com uma aguinha embaixo de você, aí você sobe nessa aguinha e você pode usar esse tridente pra ser lançado, olha só. Eu tô com uma aguinha aqui no meu pé, ó. Foi mal aí, mano. Eu vou me lan... Caraca, isso aqui é muito louco, gente. Ó, eu tô aqui na água. Eu vou jogar lá. Nossa, mano! Tá, galera, faz o seguinte. Mano. Caraca, vem cá, ó. Eita, nobizinho. O que que tem aí, nobizinho? Um mapa do tesouro. Mapa do tesouro? Tá. Olha, a coisa ruim aqui é que a gente não pode andar, entendeu? Então, tipo, ele não pode pular no caso. Não pode pular no caso. Tá. Eu achei outro baú aqui, ó, mano. Vou tentar quebrar. Próximo efeito em oito minutos. Tá, eu ganhei um machado aqui já. Uma vara de pesca com manding, mano. Que da hora, véi. Opa! Próximo efeito. Ai, perdi. Não! Não! Meu Deus, socorro! Ah, não, véi. Ainda bem que a gente tava na água. Cara, eu vou lá voltar pra pegar os nossos itens. Pera aí, gente. Eu vou dar... O que? O nobizinho não morreu? Não! Caraca! Nossa! Eu tava ali na água, aí, tipo... Caraca, o nobizinho é sortudo, mano. Tá, eu vou pular aqui nessa água, mano. Eu vou pegar os meus itens aqui, Hortão. Vem cá, pega. Tem diamante aqui, velho. É o quê? Aparecendo. Caramba, velho. Nossa, tá perdi a verdade. Ih, Gile, deu bom, deu bom, hein. Deu... Ixi, que desastre bom esse, mano. Beleza, eu vou fazer uma picareta aqui, então. A gente já vai conseguir... Mano, esse serviço é muito fácil, velho, pra gente ir por ele, então. Ou não, depende dos próximos... Dos próximos coisas ruins que acontecerem aí, né, velho? É, e é daqui 15 segundinhos, hein, Gile. Ai, meu Deus, mano. Pelo menos não tá durando aí muito tempo as coisas, tipo... É, acontece, acaba, né? Mas, ó... Calca na água, deu sorte. É, você era o Aquaman antes, né? Então, óbvio que você ia ter sorte na água. Ó, um, acabou, e... Meu amigo. Ih, lentidão. Ah, lentidão. Nossa, olha o tempo ali do lado. Ué, será que é... Meu amigo, é até o próximo efeito, mano. Não, não é até o próximo, mano. É tipo, é três minutos. É três minutos de lentidão. Ah, mas não é muita lentidão. É, dá pra que pegar os blocos ali. É, mas aqui, ó, peguei a graça do golfinho. Ah, inteligente no vizinho, mano, inteligente. Ô, Rortão, você achou algum carvão aqui nessa mina? Ah, tem aqui, ó. E o amigo, achei lá em cima. Ah, eu vou botar madeira mesmo. É, vou botar madeira. Vou pôr madeira aqui, vem cá, madeirinha, botar os ferros. Beleza, mano, vai dar o próximo efeito aqui, velho. Vamos ver. Eu vou droppar até meus itens. Vai que eu perco os itens, sei lá, mano, algum motivo. Eita, o que que aconteceu? Me... Os mobs são silenciosos. Tipo, se aparecer um creeper, eles não vão fazer barulho agora. Ixi. Nossa. Que peligro, mano. Tá, olha só. Toma aqui uma picada de pedra, que eu vou pegar aqueles diamantes ali pra gente agora, Rortão. Eita, vai lá, geleca, que eu já tô vendo se tem mais aqui também, hein. Beleza, beleza, mano. Ó, próximo efeito em 38, mano. Será que a gente consegue ir pro Nether com esses efeitos ruins, velho? Ah, só tinha dois, mano. Não acredito. Ah, eu acho que tinha mais, só que tipo assim, ele tava nessa chunk que foi deletado. Que azar, mano, que azar. Não, é tranquilo, eu consegui... Vou fazer uma espada de diamante pra gente, mano. Já tá ótimo, né? Pra mim, no caso. Ó, beleza, fiz aqui. Eu tô com uma varinha de pesca também, se alguém quiser dar uma pescada aí, pra dar uma descontraída, uma descansada, né? Beleza, mano. A lentidão vai acabar em um minuto, mais ou menos, mano. E o próximo efeito é em oito. Caraca, então vamos subir aqui, mano. Que? Que? Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Uh, três minutos. Dois, um. Três, foi. Ih, o que que aconteceu? Tá, tá, eu tava na água e ele morreu, mano, tadinho. Tá, deixa eu pescar o Hurtig aqui. Me ajuda aí, Jelena, me ajuda aí, me ajuda aí, que tá. Cadê, cadê? Tá, tá, né? Mas, Jelena, mas surgiu um piglet em cima do Strider ali, mas não deu nada pra ele. A gente tava tudo na água, deu um mil, mano. Nossa, ajudei, viu? Você veio rapidão. Ah, ajudou nada, Jelena, não vi não, hein? Ajudei sim, ajudei sim. É, nomezinho, você achou? Cadê o nomezinho, mano? O nomezinho tá afastado da gente, velho? O nomezinho tá aqui, ó, na água. Tá, vem cá, gente, vem cá, cadê vocês? Vamos se juntar que eu quero ir ali pro deserto e ver se a gente não encontra um templo ou alguma coisa do tipo, mano. Opa. Então, beleza, pode vir, pode vir. Cadê? Eu tô aqui perto da Chunk, mano. Ah, beleza. É pro deserto? Não, é pra vir na perto da Chunk. Espera, tô esperando. Aqui, ó, Hurtão, pra esquerda. Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, tô, tô vendo. Tá, a minha esquina também é uma indivívida. Nossa, que sorte. A gente, ninguém tinha item na mão secundária, né? Não, não tinha. Ele excluiu o item da mão secundária, mano. Tá, espera aí, Hurtão, espera aí, Hurtão. Vamos ficar aqui juntos. Eita, vamos, vamos, vamos. Vem cá, nobizão. Ó, eita, apagou a Chunk da água ali também, ó, velho. Ah, apagou a Chunk que todo mundo tava, entendeu? Vem cá, vem cá. Ah, entendi, entendi. Vem cá, gente. Ó, vamos lá pro deserto agora, mano. Tá cheio de bicho vindo aqui, mas não vai dar nada. Já que o deserto, no deserto provavelmente vai ter um riozinho de lava, né, mano? Com certeza, Geleia. E já tá spawnando mob, mano. Eita, velho. Ó, vamos ver o seguinte. Ali tem um desertão, mano. Beleza, mano. O deserto já está logo ali na frente. Então, ó, dois, um. Nossa, regenerou todo mundo. Tipo, se alguém tivesse com pouca vida, ele ia regenerar, entendeu? Ah, então pode ser uma coisa boa, hein? Então não é um desastre a cada minuto. Pode acontecer coisas boas também, mano. Gostei, gostei. Nossa, bem melhor. Ai, uma vila. Nossa. Cadê? Ali na frente, mano. Beleza, vamos pegar essa vila aqui e ver se a gente tem um arongole lá pra gente fazer o baldezinho. E já ir pro nether, né, mano? Porque o nether, cês sabem, né? O flint, cês já tem? Ou não? O flint, ih, não tem. Mas depois a gente caça. Depois a gente caça o flintão. 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 Beleza, galera. Ó, tá aqui o... Deixa eu ver aqui, mano. Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa útil aqui, velho. Hum. Ah, tem alimento aqui nessa vila. Tem alimento, tem alimento. Mano, o próximo efeito vai vir em 8, 7. 6, 5. Deixa eu pegar comida pra mim. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus. 2, 1. Ah, não, não. Vem coisa boa, vem coisa boa, vem coisa boa. Meu Deus. Ué. Eu fui teleportado pro lugar aleatório. Concreto preto? Eu continuo aqui ainda. É, eu tô na vila ainda. Sério? Aham. Mano, que que é isso? Gente, Leia, o que que tá acontecendo aí, mano? Olha pra cima na vila. Pra cima da vila... Mano! Um camisinho do tamanho disso, mano. Caramba. Calma aí, eu vou fazer MLG aqui, velho. Não! Ah, cara, que feio. Eu tô indo aí pra vila de novo, mano. Vamos esperar aqui os 27 segundos acabar. E aí, vamos ver. Tomara que alguém, sei lá, pode voar por um minuto. Beleza, mano. Tô no meio do caminho. Tomara que venha uma coisa boa. Ué? Mano. Ah. Oxê. Nada demais. Ah, dá pra quebrar meus fenos rapidão. Nossa, olha o blocão que o negócio me colocou ali, gente. Caramba, velho. Alguém pegou meus itens aí? Eu peguei, tá comigo. Tá, beleza. Então me dá eles aí, velho, que eu tô aqui na sua frente, irmãozinho. Dropa aí. Cadê? Dropa aí, mano. Tô na sua frente. Tá, né? Tá não. Tá vendo aqui, ó. Te enganei, mano. Ó, me dá aqui todas as coisas aí. Varinha, beleza. Meu feno, que eu não consegui fazer MLG. Deixa eu ver a velocidade aqui, essa varinha, essa inchada quebra o feno, mano. Vamos ali. Depende da velocidade. Olha só. Ah, nem é ultra rápido, nada. O cara tá reclamando. Deu de graça. É, ganho de graça, gelé. É aceita só. Vamos cá. Melhor que isso que é Chunky. Eita, vai vir, gelé. Vai, três, dois. Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Ih. Meu Deus. Ué. Nossa, começou uma invasão, mano. Dorme, 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 todo mundo. Dorme, 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 dorme. Ai, meu Deus. Eu sou o primeiro aqui. Vai, meu Deus. Não dá, não dá. Dorme, vai então. A invasão tá indo. Vai, deitei, 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 deitei. Ai, meu Deus. Meu coração. Deita, deita. É invasão. Não, cabra, já era. Galera, acho que a gente... Eu spawnei aqui do lado. Ah, beleza. É verdade, deita então. Eu tô deitado. Tá, eu vou tentar deitar aqui. Deitei, deitei. Deitou, beleza. Eu vou tentar deitar aqui, mano. Tente deixar uma cama. Não tem cama. Eu tô com o meu coração. Ai, meu Deus. Tá, quebra a cama invasão. Achei, dorme, 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 dorme. Não, tem monstro. Galera, pega a cama e corre. Pega a cama e corre. Dorme, dorme, dorme. Não, não dá pra dormir. Tem bichinho aqui, tem zumbizinho, tem pillager, tem vindicator. Eu não consigo, calma. Meu amigo, vai que o bicho tá vindo aqui. Meu Deus, véi. Que que é isso? Que que é isso? Vai, o próximo desastre tá vindo, mano. Galera, sai dessa vila, mano. Deixa os villager aí, véi. Eu já saí, já. Ah, tá. Tá, saí. Tô vazando. Eita, meu Deus. Não! Não! Nossa, mano. Ainda bem que eu li o chat. Ah, véi, tem zumbizinho me perseguindo até agora, cara. Tô demendo. Tô dormindo, tô dormindo. É, agora eu não consigo. Tá, dá um jeito aí, véi. Tô esperando, esperando. Ai, não precisa ir. O corpo vai me explodir. Boa, finalmente. Tá, eu preciso encontrar, mano, uma... Ó, eu encontrei flint aqui, mano. Eu vou pegar esses flints. Cara, só tem um invasor. É melhor nem matar esse invasor, porque daí, tipo assim, não vai pra próxima. Deixa ele atrapalhando aí, entendeu? Ah, pode deixar ele aí, então. Porque eu quero pegar o arongolo, hein, mano. Ah, alguém matou. Acho que foi o arongolo. Eu tô fora da vila, mano. Eu consegui um flint aqui agora, eu tô precisando de madeira pra fazer comida, mano. Tô morrendo a fome. Beleza, mano. Vai vir a próxima coisa ruim aqui, véi. E... Não. Tá, todos os mobs dão efeito de winter se a gente tomar dano, mano. Todos, todos. Ferrou. Ferrou, ferrou muito, véi. Tá, mano. Já passou aqui 12 minutos, eu não consegui nem fazer o portal ainda. Eu não consegui nem o primeiro ferro do vídeo, mano. Nossa, ô, Gelia. Não é só mob não, mano. Não toma dano de queda. Não toma. Sério? Aham. Meu amigo, dano de queda também dá qualquer dano. Tá, beleza, então eu vou fazer aqui um monte de pão pra mim. Vou fazer um monte de pão aqui, véi. Vocês fizeram pão pra vocês? Eu fiz, já fiz. Tá, beleza. Ai, 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 eu tô fazendo tudo errado. Beleza, eu tô nervoso. É, eu consegui aqui 38 pães, mano. Eu vou comer esses pães e agora eu vou lá pegar o Iron Golem na vila, mano. Vamo lá, ó. Deixa eu ficar com esses negócios aqui, beleza. Se tiver vivo, né, por causa da invasão. Ah, então, se tiver só os ferros dropados, tá ótimo. O problema é não achar. Tá. Será que tinha Iron Golem? É, toda vida. Tá aqui, tem aqui, tem aqui. Meu Deus, veio alguma coisa. O que que veio? Não veio nada. Tá, não veio nada? Não. Porra. Oi. Meu Deus, Hurt. Ué? Ué? Por que que você bateu nele? Eu pensava que ele tava fraco, ele já tava tudo quebrado. Nossa, Hurt. Tem outro Iron Golem ali, véi. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Que? Dois? Beleza, eu vou pegar aqui o outro Iron Golem, mano, pra gente poder ir pro Nether. Não! Uh, foi por pouco, véi. Tá, gente, eu achei uma caverna que tem cinco ferros aqui, ó. Não, eu já peguei dez aqui com Iron Golem, mano. Dez? Ah. Véi, na verdade, quatro. Agora vai ficar mais quatro, acho que sei lá, cinco. Vamo ver. Vem cá, Iron Golem. Foi. Não, o Pillager tá aqui, me ajuda, Hurt. Que? Calma aí, só tem uma picareta de madeira, cara. Eu tô com seus itens, eu tô com seus itens. Tô, tô indo, 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 Ah, próximo efeito. Não, 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 que isso, que isso. Spawn, o Village, é, é, ué, tô com o efeito do Iten. Eu também, acho que spawnou um monte de Village na gente que a gente tomou dano de, de esmagamento. Tá. Ah, meu. Dorme de novo, gente, pra passar essa temporada. Não consigo, não consigo. Eu perdi minha cama. Ah, beleza. Tumizinho, cadê você, véi, de novo? Tá, eu tô voltando pra vila. Não, não, não volta, não volta. Não volta pra vila, pelo amor de Deus. Não volta pra vila que tá perigoso, mano. Ó, eu tô com duas camas, você tem alguma, Hertig? Eu tenho uma, eu tenho uma. Tá, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó, vamos procurar. Eita, o Hertan tá correndo rápido, hein? É, tô correndo. Olha lá, Hertig. O quê? Uma pirâmide. Peraí. Galera, vamos esperar o nomezinho pra gente pra essa pirâmide e aí sim a gente vai pro Nether preparadíssimo, mano. Galera, dois segundos pro próximo negócio ruim. Eita. Os polar, os polar, os polar, os polar. Pelo menos não nasceu com o filhotinho, daí ele não ataca. Tá tranquilo, tá tranquilo. Galera, eu quero muito ver o que que tem nesse templo aqui, velho. Já pensou ser uma massa dourada encantada? Já pensou, mano? Nossa, mano, ia tá muito bom, Gelé. Ah, ah. O quê? Não, não, sai, sai. Não, cuidado. Creeper, 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 Creeper. Explodiu, tá bom, tá bom. Tá bom, beleza. Tá, vamos descer aqui. Cuidado, não explodiu o tempo inteiro, mano. Não, não vou explodir, não vou explodir, mano. Pronto, tamo vivo. Consegui um item bom, hein, Gelé? Ai, que susto. Quebraram e eu pensei que era o olho do Creeper. Aqui, Gelé, Gelé, olha esse baú. O quê? Olha esse baú, olha esse baú. É, mas não é encantada, né, mano? Ah, mas é massazinha, tá bom. Sim, sim, tá bom. Ganhamos três, velho. Uma pra cada um. Consegui um monte de ferro. Boa. Beleza, beleza. O que que tem aqui? Eu não tenho nada. Tá, calma, vamos subindo aqui, gente. Sobe no mesmo bloco que eu aqui, todo mundo, pra gente ir subindo junto. Fica pulando, Nubizinho, fica pulando aqui juntos. Acho que não vai dar certo, não. Ai, é que eu tô com pouco bloco, eu não sabia quantos blocos vocês tinham. Ai, vai acontecer alguma coisa. Ô, louco! O que? O que? Vamos zerar, vamos zerar. Mano, só faltava uma aqui. Que? Só faltava uma, se liga só. Uma pérola. Caramba. Ah, não, galera, galera. Não, não é possível. Não é possível. Onde é que a gente... Nossa, nasceu dentro do templo. Cara, a gente já tem isso aqui, vocês querem mudar o objetivo? Eu vou morrer aqui. Não, eu também, eu também. Mas não tem muito. Caraca. O que que é isso? Galera, quebra bloco que a gente tá no deserto ainda, velho. É só cavar pra fora, é só uma miragem. Ah, calma aí. Sobe dois bloquinhos que eles não sobem mais. Sobe dois bloquinhos que eles não conseguem mais. Ai, 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 ai. Todo bloco, todo bloco. Sobe bloco, cartão. Ó, a gente tá no deserto. Subi, subi. O deserto provavelmente vai ter Enderman. A gente vai ter que ir pro Nether. É, não sei, vamos ver. Nossa. Não, galera, vamos fazer o seguinte, ó. Nasceu uma Stronghold, é da hora. Mas a gente vai pro Nether, mano. O objetivo é ir pro Nether, então a gente vai pro Nether, velho. Se não tivesse água aqui, mano, dava pra fazer um portal aqui. É, vai vir outro desastre, mano. Nem que podia nascer um portal do Nether do nada, né. Eita, temperada, temperada. É, tempestade. Ah, eu tô com fome, me deixa. Galera, vem pra fora da Stronghold aí, velho. Calma aí, que eu tô morrendo. Socorro, socorro, socorro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vão na mão, vão na mão, vão na mão. Vem na mão, vem na mão. Vem na mão mesmo. Vai, 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 vai. Caraca, é muito difícil, mano. Beleza. Fiz aqui um balde. Beleza. Eu vou fazer aqui um escudo pra cada um de... Não, não tem madeira pra vocês. Eu vou trocar uns itens aí pra quem quiser, ó. O que que você tem, nobizinho? Ah, você tem madeira? Beleza. Eu vou fazer mais pão aqui. Beleza. Cara, a gente tem que ir pro Nether, só que... Mano, vai caçando um rio de lava. Vamos dormir, vamos dormir. Você tem cama, Hurt? Não, não tem. Eu perdi todos os meus itens, já. Alguém tem cama? Eita, tá. Então faz o seguinte, ó, mano. Eu tenho aqui duas camas. É, Hurtão, você vai ter que sair do nosso mundo aqui, mano. É isso mesmo. Pode deitar. Que isso? Que isso? O que? Meu Deus. Que que é isso, velho? O que, mano? Não dá. Não dá de ganhar dele. Nossa. Spawnar um bicho full of Netherite, mano. É o ReachMC, que que é isso? É o Admin. É o Admin. Não vai dar. Não vai dar. Não, Angelia, pode ir fugindo. Pode ir fugindo que eu boto nele. Não, mas não dá, velho. Não dá. Eu vou caçar um rio de lava e vou tentar fazer esse portal pra gente acabar logo, mano. Eu ganhei um bloco de ferro? Ué, que isso? Efeito aplicado. Ganha... Pegue um bloco de ferro. Não entendi. Peguei. Ué. Tá bom. Eu não peguei. Eu também não. Tá, come aí, ô, Nuzinho. Come aí também. Tá, come aí, ó. Dez ferros. Dez ferros? Nossa, agora sim, mano. Mas aqui tem um rio de lava aqui na frente já, pelo que eu encontrei, ó, mano. Aí é só a gente completar o objetivo, mano. Cara, faz muito tempo que a gente tá aqui tentando, velho. Tipo, se fosse pra zerar, que isso aqui seria muito difícil, mano. Facilitou... Peguei, peguei. Não sei. Ah, você tá achando o que, Nuzinho? Que é Dream Brasileiro. Tô brincando. Não sou Dream Brasileiro, gente. É sim, ó o jeito que ele tá fazendo o portal rápido. Vai lá, geléia. Faz o portal rápido. Vai, geléia. Vai, geléia. Vai, geléia. Ótimo, hein. Hã? Antes do próximo desastre, gente. Não sabe o que vai acontecer. Não se imagina se eu tinha de novo. Cuidado. O quê? A água vazou ali. Bugou, bugou. Foi um bug. Foi fake, foi fake. É só visual. Galera, eu não tenho flint, mano. Tá. É um ameiro. Pera aí, é um efeito. Madeira. Efeito? Efeito? Eita. Nossa. Cuidado. Cara, olha aqui. Coloca um bloco, velho. Coloca um bloco, você pode destruir. Ah, não. Eu tenho flint sim, mano. Nossa, eu sou cego. Beleza, mano. Ó, deixa eu só tampar aqui pra gente poder entrar no Nether. E, galera, vamos esperar o próximo efeito pra gente ir pro Nether. Só pra ver. Vai finalizar com chave de ouro? Bora. Beleza, galera. Três, dois... Já pensou se vê o efeito que acaba com a nossa alegria? Nossa, marcou esse pombo de todo mundo aqui. Que da hora, mano. Mas, manos, olha só. O objetivo é todo mundo entrar no Nether aqui. Caraca, eu achei que a gente ia nascer numa fortaleza, mano. Ali tem um bastião. Não, não tem um bastião. Mas, manos, o objetivo é entrar no Nether. A gente conseguiu, velho. Então, se você gostou, você sabe o que tem que fazer, né, mano? Se inscreve no canal e passa no canal desses três meninos... Desses três garotões aqui, mano, que só tem conteúdo bom, mano. O Hurtão recentemente mostrou o rosto lá. Então, vai lá conseguir o seu rosto dele, mano. Eita! E é isso, mano. Muito obrigado por esse time ter aqui. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau. Tchau. Tchau.